Salve galera, sou o mestre Dinho Caruaru da Fábrica de Cultura do Itaí Paulista. Vou passar hoje para vocês esquiva básica e rastreira de frente. Vamos lá, marquem o que vocês gostem. Vamos nessa! Vamos lá. Vamos lá. Galera, é o seguinte, vou fazer agora separado os dois. Fiz junto, agora vou fazer só a esquiva e depois só a rastreira, beleza? Preste bastante atenção. Olhe os detalhes, veja direito como é feito, de que modo é feito. Beleza? Para poder executar legal, para poder estar fazendo certo movimento. Então, olhe as mãos, pés, o encaixe, tá? Vou fazer, vou dar uma parada. Vou fazer de lado, do outro lado. Vou fazer de costas também, para vocês verem. Vamos lá. Se eu togo a picei, esquivou, beleza, a mão no chão, ginga Esquivou, beleza, então prestem bastante atenção nesses detalhes, né, pra poder tá fazendo certo o movimento, beleza Vou fazer agora rasteira de frente, rasteira de chão, tá bom É uma rasteira, de frente ou de chão vai depender da nomenclatura, né Então vou prestar bastante atenção pra gente poder executá-la, tá No final da rasteira eu faço um rolê, né, pra poder voltar na base, tá bom Então toda execução desse movimento vai ter um rolê também Então são movimentos juntos, tá, pra gente poder tá fazendo esse golpe e essa esquiva, beleza? Então vamos prestar atenção, rasteira de chão ou rasteira de frente Fazer aqui ó, pra cá O lado O lado O lado Certo? Então, agora eu vou voltar a fazer os dois juntos. Preste bastante atenção. Todos esses movimentos são um conjunto de movimentação. Então, é muito importante prestar atenção para poder executar direito na roda, no jogo, na hora da precisão. Beleza? Vamos lá? Esquivei, um. Saí, puxei, voltei. Gingo. Esquivei. É isso aí, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Pratique bastante. Tentem o máximo de repetições. Quanto mais treina, melhor fica. Capoeira é isso. Tanto golpe, quanto movimentação acrobática, quanto musicalidade, tudo. Tem que treinar repetidamente. Várias vezes. Beleza? Então, Axézão. Fábrica de Cultura em casa. Axé. Tenta. 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 Tenta.